Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Esse vídeo eu já queria fazer uns dias atrás, quando ocorreu o problema. Vocês lembram que o WhatsApp ficou fora do ar, você não conseguia ver nenhuma imagem, tá? O Facebook instável, o Instagram instável também. E adivinha qual que é a rede que nunca saiu fora do ar? Isso mesmo, foi a blockchain do Bitcoin. 24 horas, 7 dias da semana, nunca saiu do ar. É incrível. Então, essa tecnologia veio pra ficar. O pessoal fala... O pessoal fala, ah, mas e a Libra do Facebook e tal, tal, tal. Cara, imagina você tem a criptomoeda que você não consegue enviar porque está offline, né? As empresas estão offline. Fora que o governo pode derrubar, se quiser, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, tá? O Bitcoin só se acabar com a internet, mas aí, igual eu já falei, nós voltaríamos para a idade da pedra. E duvido que isso aí vai acontecer. Vai ter cada vez mais a evolução. Daqui pra frente, vai ter ondas de rádio, satélites, igual eu falei. O Bitcoin pode ser propagado de qualquer forma. Ele é um código, ele pode ser escrito, enviado por carta. Se o cara transcrever o código num terminal, a transação vai e é incluída no bloco. Então, a tecnologia que o Satoshi criou foi incrível, tá? E eu acho que ele e as criptomoedas vieram para ter um contraponto. Existem redes descentralizadas, existe a ZeroNet, que tem canal do YouTube, tem Twitter deles e é via torrent, tá? É, no meio de distribuir, é, como que eu posso dizer? Em meios distribuídos, né? Igual a blockchain, né? Ele via, com vários peers conectando. Inclusive, podendo ser conectado a redditor e ficando anônimo. Ou seja, tecnologias estão vindo aí para facilitar a nossa vida. Mas, esse vídeo aqui é engraçado porque, no dia que saiu fora do ar, né? Todo mundo está desesperado. Instagram, agora imagina, quem trabalha com o WhatsApp, Quem trabalha com o Instagram, pronto, ferrou o dia. Já era, perdeu. Então, assim que são as redes descentralizadas. Caiu o negócio, caiu lá. Redes descentralizadas igual ao Bitcoin, não tem um ponto central. São vários nós ao redor do mundo, tá? Para quem não conhece como que funciona, deixa eu mostrar aqui para vocês. Coin.dense. Olha aqui, ó. O hash rate está altíssimo. Então, a rede do Bitcoin está altíssima. Olha os nodes. O site é coin.dense, tá? É engraçado, mas é o nome. Mas, aqui, ó. São 9 mil nodes espalhados no mundo todo. Então, você pode achar em qualquer lugar do mundo. E tem o crescimento dos nodes, claro, né? Você para cá está mantendo estável. Qualquer pessoa pode ter um node, tá? Do Bitcoin. É só baixar a carteira Bitcoin Core e rodar. Você vai ter sua blockchain inteira. Bitcoin.org O que é um nó? Deixa eu explicar para vocês aqui, para quem não entende. A blockchain do Bitcoin tem uns 200 gigas. Escolha sua carteira. Nada mais é que essa carteirinha aqui bonitinha. Que tem para o sistema operacional. Então, se você baixar ela, ela é a carteira original do Bitcoin. Controle seu dinheiro. Validação completa, transparente. Só que o ambiente é vulnerável. Por quê? Porque fica no seu computador. Privacidade aperfeiçoada. Controle total sobre as taxas. Então, essa é a carteira do Bitcoin. Bitcoin Core. Com ela, você tem todas as transações. E você, fazendo mais alguns passos, claro, você ser um nó da rede. E que é um nó, você também propaga a transação. E ninguém sabe que é você que propagou. Então, essas são as redes realmente descentralizadas. WhatsApp, Facebook, é tudo descentralizado. Se alguém quiser atacar, derrubar, bloquear. Inclusive, que é bloqueado. Não sei se vocês sabem. Na China, é bloqueado. Facebook, Instagram, WhatsApp. Ela tem outras plataformas, mas o Bitcoin roda normal lá. Ah, Edilson, mas não pode bloquear o Bitcoin? Cara, só se bloquear a internet inteira do país. Como que vai bloquear a internet inteira do país? Não tem como. Porque eu rodo um nó na minha casa, ninguém sabe se eu rodo esse nó. Aí, isso que é a beleza do Bitcoin, tá? Porque ele tem esse tipo de privacidade. Ou seja, ninguém sabe que eu estou aqui rodando um nó. Porque eu... Depende. Existe um nó. Ele só tem a transação. Inclui as transações do bloco, tá? Não é o nó minerador. O nó minerador é que acha o bloco válido e propaga todos esses nós, né? E satisfazendo a condição matemática, que é achando o hash certo, ele é incluído em todos os nós da rede. Incluindo os outros nós mineradores. É meio complicado explicar assim, mas é assim que funciona a rede do Bitcoin. Então, é por isso que é impossível parar, porque cada um está distante do outro, tá? Cada um está num lugar do mundo, tá? Tem algum lugar que... Eu esqueci, mas tinha algum lugar que mostrava como estava espalhado, né? Os nós. Os Estados Unidos tem bastante. Na Europa, em todo lugar do mundo tem um nó do Bitcoin. Então, qualquer lugar do mundo fora de fazer transação de Bitcoin, ela não pode ser bloqueada. Então, por isso que é tão importante essa criptomoeda pra gente. Tanto o Bitcoin quanto as outras moedas descentralizadas. Se for uma moeda centralizada, não adianta. Virou a chave ali, desligou, já era. A blockchain privada é um servidor privado. Não adianta nada. A blockchain tem que ser descentralizada e tem que ter uma moeda forte que sustente. E pra rodar, vale a pena. E quem roda os nós do Bitcoin, tirando os mineradores, não ganhou nada. A única coisa que ele ganha é que a transação dele vai ser... Ele tem certeza que a transação dele vai. Ele vai poder escolher a taxa do jeito que ele quiser. E ele pode verificar na máquina dele se a transação tá certa ou não. Ou seja, ele tem todas as transações, desde a primeira transação do Bitcoin, na própria máquina. Um dia eu vou trazer um vídeo assim, explicando como que a gente instala o nó, né? Pra quem já ganhou bastante dinheiro com o Bitcoin, é legal você instalar o nó, né? E ajudar a rede, porque quando você ajuda a rede, é mais pessoas descentralizando a ideia. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto a gente vai atrás e fui!